Oi galera, oi de São Paulo, aqui é o Renato, com a cena da English Experience com mais um vídeo aí de hipnose pra poder ajudar você aí com seus problemas, seus direitos, suas dificuldades do dia a dia. E eu sei que um dos maiores problemas na vida de uma pessoa é dor de cabeça. Por isso, eu trouxe o vídeo de hoje pra te ajudar a acabar com a sua dor de cabeça com hipnose. Por isso, meus consagrados, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu joinha, maroto aí no vídeo, porque assim você garante que não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que eu tô trazendo aqui com exclusividade para o canal. Pois é, pessoal, não podia faltar aí trazer mais um vídeo de hipnose pra dor de cabeça, porque eu sei que seja porque você tá estudando inglês, seja porque você quer estudar inglês, seja porque você precisa estudar pra alguma coisa, seja simplesmente porque você está com dor de cabeça, você não quer ficar com dor de cabeça, você quer botar essa dor de cabeça pra longe aí da sua vida. Então, o vídeo de hoje é específico com esse objetivo. A gente sabe que a dor de cabeça atrapalha, nem é uma dor tão grande, mas às vezes aquela dorzinha que tá lá no fundo da sua cabeça simplesmente te desconcentra, te tira aí a sua paz de espírito, porque fica aquela coisa incômoda lá. Então, o meu vídeo de hoje é com esse foco, com esse objetivo, e eu vou trazer essa técnica exclusiva, uma nova técnica aqui para o canal, pra poder realmente tirar essa dor de cabeça, aliviar isso de você e você conseguir aí dar sequência na sua vida. Seja pra você aprender inglês, seja pra você estudar pra alguma outra matéria, ou seja simplesmente pra você ficar livre dessa dor de cabeça. Mas antes de nós irmos pra essa técnica, preste muita atenção nas recomendações, nas dicas que eu vou te dar a partir de agora. É muito importante você seguir essas dicas, porque é elas que vão garantir que você realmente consiga ter um bom aproveitamento dessa técnica, que consiga realmente no final dela ter diminuído ou até eliminado completamente a sua dor de cabeça. Vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o ideal é que você escute esse áudio com fones de ouvido. O fone de ouvido te ajuda a concentrar, ele elimina os ruídos, as distrações que estão no ambiente externo. Então você vai conseguir aproveitar essa técnica e você vai aprofundar ainda mais no transe. Segundo ponto, esteja num lugar calmo, silencioso. Eu sempre quando falo isso eu começo a rir, porque existem vários vídeos de hipnose aqui no meu canal e sempre tem comentários falando que a pessoa foi interrompida, que o cachorro latiu, que a mãe chamou. Então é importante que você esteja num lugar calmo, silencioso. Se tem mais alguém aí na sua casa, avisa que você vai ficar num momentozinho aí mais calmo, mais silencioso e evite que as pessoas te chamem nesse momento para interromper a técnica. Não tem problema em você ser interrompido, não vai acontecer nada de anormal com você. O fato é que você não vai conseguir ter um aproveitamento da técnica, aí você vai ter que recomeçá-la. Então, para evitar você ficar recomeçando essa técnica várias vezes, avise para quem está aí na sua casa, perto de você, que você precisa de alguns minutos de calma, de paz e de silêncio. Terceira dica, muita gente fala que não consegue ser hipnotizada, que não é hipnotizável. Gente, isso é fake news. Todo mundo consegue sim ser hipnotizado. Seja num grau maior, seja num grau menor, mas todos nós somos hipnotizáveis. Nós somos hipnotizados todos os dias, no dia a dia. Sabe aquele momento que sua mente vai para um outro lugar? Ali é um transe que você está entrando. Todo mundo passa por isso várias vezes ao longo do dia. Então você também consegue ser hipnotizado. Então a minha dica extra é, Se no primeiro momento você não conseguiu aprofundar, não conseguiu relaxar, escuta esse áudio de novo. Quanto mais você escuta um áudio de hipnose, melhor fica. Mais profundamente você vai, mais relaxado você se sente. Então, se no primeiro momento você sentiu que não foi tão profundamente, escuta novamente. Se você sentiu que a sua dor de cabeça não eliminou completamente, ainda está incômodo, escuta novamente o áudio. Você vai perceber que quanto mais você escuta, mais a dor de cabeça vai ser aliviada. Tem pessoas que conseguem de primeira eliminar completamente a dor de cabeça. Outras pessoas precisam escutar uma segunda vez. Enfim, perceba como você se sente aí no final dessa hipnose. E se você sente necessidade, então você escuta mais uma vez. Então é isso, pessoal. Agora a tela vai ficar escura. E quando ela ficar escura, a técnica vai começar. E por isso, simplesmente, feche seus olhos, escute o áudio, relaxe e aprofunde nesse transe. E no final do vídeo, deixe os seus comentários aqui, fala o que você achou da técnica, qual foi o resultado final dessa hipnose que você vai escutar agora. Tome uma respiração profunda, respire profundamente, e solte devagar pela boca. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda, e solte lentamente pela boca. Isso, e na medida em que você inspira, você pode inspirar tranquilidade. E na medida em que você expira, você pode expirar tensão. Inspirando tranquilidade, e expirando tensão. Isso mesmo, muito bem. Coloque agora a sua atenção nos seus pés, sinta os seus pés. Perceba os seus pés ficando mais relaxados, mais leves. Muito mais soltos. Isso mesmo, muito bem. Coloque sua atenção nas suas pernas, sinta as suas pernas. Perceba as suas pernas ficando mais leve, mais solta. Isso mesmo, tome mais uma respiração profunda. E coloque sua atenção nas suas costas, sinta as suas costas, perceba as suas costas, e observe que as suas costas vão ficando mais leve, mais solta e muito mais relaxada. E a cada respiração que você dá, todo o seu corpo vai relaxando, ficando mais leve, e muito mais relaxado. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E solte lentamente pela boca. E agora coloque a sua atenção no seu abdômen, sinta o seu abdômen, perceba o seu abdômen. Perceba o movimento que você faz na medida que você inspira, e observe o seu abdômen ficando inflado. Isso. E agora solte a sua respiração, e perceba o movimento que o seu abdômen faz. Na medida que você coloca a sua atenção no seu abdômen, ele vai ficando mais leve, mais solto, e muito mais relaxado. Coloque a sua atenção nas suas mãos. Sinta as suas mãos, perceba as suas mãos ficando mais leve, mais solta, muito mais relaxada. E todo o seu corpo vai ficando leve, solto, e o sentimento de paz vai tomando conta de você. Paz, totalmente em paz. Isso mesmo, muito bem. E agora coloque a sua atenção nas suas costas, sinta as suas costas, perceba as suas costas, e observe que a cada respiração que você dá, as suas costas vão ficando mais leve, mais solta, e muito mais relaxada. Isso. Coloque a sua atenção no seu pescoço, sinta o seu pescoço, perceba o seu pescoço, e observe que a cada respiração que você dá, o seu pescoço vai ficando mais leve, o seu pescoço vai ficando mais leve, mais solto, e muito mais relaxado. Muito bem. Isso mesmo. E agora coloque a sua atenção nos músculos do seu rosto. Sinta os seus lábios, a sua bochecha, o seu pescoço, as suas pálpebras, as suas pálpebras, a sua testa, e perceba que a cada respiração que você dá, tudo isso vai ficando mais leve, mais solto, e o seu semblante vai ficando relaxado, relaxado, cada vez mais relaxado. Isso. E agora você pode se imaginar no alto de uma escada. Eu não sei que escada é essa, mas você sabe qual é. Talvez a escada de uma casa que você já esteve, ou de um shopping, ou de algum prédio, talvez a escada de uma novela, de um filme, de uma série. Eu não sei que escada é essa, mas você, você sabe qual é. Isso mesmo. Muito bem. Imagine-se lá no alto dessa escada. E logo, logo você vai começar a descer essa escada. E você vai perceber que a cada degrau que você desce, o seu corpo vai ficando mais leve, mais relaxado, muito mais solto. E a cada degrau que você desce, esse sentimento de paz, de calma, de serenidade, vai tomando conta de você, cada vez mais, a paz, tomando conta de você. Isso mesmo. Muito bem. Eu vou contar de 10 a 1. E a cada número que eu conto, é 1, ou alguns degraus que você desce. E cada vez que você desce, você aprofunda. E cada vez que você aprofunda, você relaxa. Muito bem. 10, descendo. 9, aprofundando. 8, eu não sei que escada é essa, mas você sabe qual é. 7, tudo bem se você me ouvir conscientemente ou inconscientemente. O importante é que a sua mente inconsciente está ouvindo e fazendo todo o trabalho que precisa fazer para você alcançar os seus objetivos. 6, descendo, descendo, descendo. 5, amei o caminho entre aqui e lá, o lá e aqui. 4, aprofundando, tão profundamente quanto você precisa ir para fazer o trabalho que nós precisamos fazer hoje. 3, descendo, descendo, descendo. Cada vez mais em paz, o sentimento de paz se expandindo dentro de você. 2, isso mesmo. Muito bem. E quando eu falar o último número, você vai estar completamente relaxado, em paz. Paz. Então, em paz, quanto como você nunca se sentiu antes. 1, em paz. Isso mesmo. Muito bem. Tome uma respiração profunda. Respire profundamente. Solte lentamente pela boca. Você pode imaginar que a sua dor de cabeça é uma bola. Uma bola de basquete. Imagine então todo esse incômodo, toda essa dor que você está sentindo, materializando-se em um formato de uma bola de basquete. Imagine essa bola de basquete na sua mão, no mesmo peso, no mesmo diâmetro. Se você nunca pegou uma bola de basquete na mão, não tem problema, mas você é capaz de imaginar uma bola de basquete na sua mão. E logo, logo, essa bola de basquete vai explodir. Vai explodir lentamente, vai se transformar em uma nuvem de poeira. E se na hora que ela explodir, você vai perceber que ela vai diminuir de tamanho, uma nova bola, um pouco menor, vai se formar no lugar dela. Eu vou contar de 5 a 1, e essa bola de basquete vai explodir. Quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos, e essa bola de basquete vai explodir, virar uma nuvem de poeira, e diminuir de tamanho. 5, 4, 3, 2, 1. Explodindo. Muito bem. Você percebe que ela vai se transformando em uma nuvem de poeira, e uma nova bola vai se formando, um pouco menor. Isso. Agora você pode imaginar uma bola de vôlei. E aquela dor de cabeça que era muito grande, foi diminuindo na medida em que essa bola vai diminuindo. Agora essa bola está um pouco menor, e você vai se sentindo melhor. Mais leve. Mais em paz. Isso mesmo. Muito bem. Tome uma respiração profunda. E mais uma vez eu vou contar de 5 a 1. Quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos. Essa bola mais uma vez vai explodir, vai virar uma nuvem de fumaça. Então uma nova bola, um pouco menor, vai tomar o lugar dessa outra bola. Tome uma respiração profunda. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Isso mesmo. Muito bem. Você percebe que essa bola explodiu, uma nuvem de poeira se formou. E agora na sua mão tem uma bola do tamanho de uma bola de handball. Talvez você nunca tenha pego uma bola de handball, mas você consegue imaginar que ela é menor do que o tamanho de uma bola de vôlei. Isso mesmo. Muito bem. Tome mais uma respiração profunda. Eu vou contar de 5 a 1. Quando eu terminar de contar, essa bola vai explodir, virar uma nuvem de poeira. Em seu lugar vai surgir uma bola um pouco menor. E na medida que essa bola vai diminuindo de tamanho, a sua dor de cabeça vai regredindo, vai sumindo, sumindo, diminuindo. Isso mesmo. Muito bem. Tome mais uma respiração profunda. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Essa bola explode, uma nuvem de poeira aparece em seu lugar e uma nova bola do tamanho de uma bola de tênis surge em seu lugar. Você percebe que aquela dor de cabeça que era tão incômoda no início já começa a diminuir, sumir, sumindo, sumindo, desaparecendo. Isso mesmo. Muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E mais uma vez eu vou contar de 5 a 1. Quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos, essa bola vai explodir. E uma bola um pouco menor vai aparecer em seu lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa bola explode, uma nuvem de poeira se forma e uma bola um pouco menor aparece em seu lugar. Uma bola do tamanho de uma bola de tênis. E agora você consegue sentir essa bola em apenas uma mão. Você percebe como ela está menor, mais leve, muito mais leve. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Então, mais uma respiração profunda. E eu vou contar de 5 a 1. Cada número que eu conto, você vai aprofundando e relaxando. E quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos. E essa bola, mais uma vez, vai explodir, se transformando em uma nuvem de poeira. E em seu lugar aparecendo uma bola ainda menor. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Ela explode. E em seu lugar aparece uma nuvem de poeira. E então surge uma bola do tamanho de uma bola de golfe. Isso mesmo. Você agora consegue até pegar com apenas dois dedinhos. Uma bola tão minúscula, tão pequena. Mas que você sabe que essa dor de cabeça pode diminuir ainda mais. Eu vou contar de 5 a 1. Quando eu terminar de contar, essa bola vai explodir. E em seu lugar vai aparecer uma bola ainda menor. 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, essa bola explode. Em seu lugar aparece uma nuvem de poeira. E surge uma bola do tamanho de uma bolinha de gude. E agora você pega ela com apenas dois dedos e olha para ela e vê o quanto ela é pequena. Mas ela pode ficar ainda menor. E ela vai. Isso. Tome uma respiração profunda. Respire profundamente. Eu vou contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. E ela explode, surgindo uma nuvem de fumaça. E aparecendo no seu dedinho apenas uma bolinha do tamanho de um caroço de arroz. Tão pequeno e tão minúsculo que aquilo simplesmente te afeta, não te incomoda. Mas apenas para ter certeza nós vamos diminui-la ainda mais. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. 5, 4, 3, 2, 1. E ela explode. Isso. Explode completamente. E apenas uma nuvem de poeira fica no ar. Você tenta encontrar em seus dedos aquela bola que existia, mas já não tem mais nenhuma bola. Aquela dor, aquele incômodo já não está mais presente em você. E agora para você sentir a sua mente totalmente leve, em paz, uma sensação de bem-estar. Eu vou pedir você para tomar uma respiração profunda. E qualquer dor ou desconforto que ainda esteja em você, quando você soprar lentamente, você vai perceber que vai sair. Vai ser exalido de você. Isso mesmo. Tome uma respiração profunda. E sorte lentamente pela boca. Bem lentamente. E perceba que na medida que você sopra, qualquer dor ou desconforto que ainda poderia estar presente vai indo embora para longe. Longe, longe, longe. Como se fosse uma nuvem de poeira. Aquela nuvem que foi a última explosão que houve indo embora para longe. Longe, muito longe. Tome mais uma respiração profunda. E solte lentamente pela boca. Sentindo toda a dor, desconforto, indo embora para longe. Longe, muito longe. Isso mesmo. Muito bem. E se você sentir necessidade, tome mais uma respiração profunda. E mais uma vez, sopre e veja qualquer dor, desconforto. Indo embora para longe. Longe. Muito longe. Muito bem. Sinta-se merecedor, merecedora dessa mudança que a sua mente inconsciente acabou de fazer em você. Tome mais uma respiração profunda. Tome mais uma respiração profunda. Respire profundamente. Solte lentamente pela boca. E eu vou contar de 5 a 1. E a cada número que eu conto, você vai voltando para cá. Se sentindo bem, se sentindo presente, se sentindo em um estado de alerta. Tão alerta quanto você precisa estar para fazer o trabalho que você precisa fazer. Isso mesmo. Muito bem. 1. Voltando. 1. 2. Sentindo o seu corpo. 3. Percebendo o seu corpo. Você é suficiente. Você é suficiente sendo você mesmo. 4. Sentindo o seu corpo. Sentindo o bem-estar. Quase pronto para despertar. E quando eu falar o último número, você vai estar completamente desperto. Acordado. Aqui e agora. Neste momento. 5. Acorde. E aí E aí E aí Amém.